Eu achei esse animalzinho aqui ó, perdido no meio do estúdio, tava ali ó, ali, na zona do crash, ali ó, tava lá, aí eu peguei e botei num potinho, velho, trouxe pra cá, tá ligado, e agora eu tô cuidando dele aqui ó. Eu só acho meio esquisito porque ele come braço de ser humano, ao ponto, ou mal passado também, isso é esquisito, né bicho? Isso é esquisito pra caceta, né? Enfim, meus queridos e minhas queridas, sejam mais que bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta delícia de canal, e hoje estarei acompanhado da minha querida gata Meg aqui, porque estamos prestes a jogar um game aqui intitulado como Geno Panic, tá? Que basicamente é um jogo bastante inspirado aí num jogo clássico que eu amo de paixão, que no caso é o Super Metroid do Super Nintendo, tá? Então é um jogo mais metroidvania, exploração espacial, envolve uma pitada de terror, como eu não faço a menor ideia, porque o jogo parece ser bem inocente logo de cara, mas pode ficar tranquilo que vai ter bastante coisa bizarra acontecendo aqui. Que cara é essa, velho? Enfim, senhoras e senhores, estarei jogando a demo deste game aqui, que está disponível de graça aqui na Steam, mas você pode ficar à vontade para colocar este jogo na sua lista de desejos para quando o jogo for lançado por completo, tá? O link tá aqui embaixo, na descrição e no comentário fixado, tá? Então vai dar uma conferida que você não vai se arrepender. Dito isso, meus consagrados, não se esqueçam aí desde já de se inscreverem no canal e deixarem o like aqui nesse vídeo para que ele seja divulgado para mais pessoas, E para que a Maggie fique feliz, sabe por quê? Porque não tem braço humano hoje para ela comer, não tem, velho, então ela tá triste, olha a cara de triste dela, olha a cara de triste, ela tá muito triste, cara, tá muito triste, tadinho. Então, ó, deixa um like aí para fortalecer que ela vai ficar feliz, vai sair sorrindo daqui, não é, Maggie? Você não vai sair sorrindo aqui? Você não vai sair sorrindo aqui desse vídeo? Fala para o pessoal. Ela tá muito pouca, eu vou deixar ela livre aqui, enfim. Senhora, senhoras, vamos partir então para a gameplay, porque o bagulho vai ser cabuloso, tá? Então, bora lá. Parece que o jogo é bem místico, né? Começamos bem aqui, descendo do espaço, mano, na navezinha do... O que é isso? É o Rei Caveira? Ok. Nossa senhora, tá meio alto, desculpa. Tanto que isso não é de terror, eu vou ficar me assustando por causa do som alto, velho. Tá, tá me ligando no Windows XP aqui, aparentemente, né? Personal Electronic System, né? Sistema Pessoal Eletrônico. Olá, é um cachorro espacial, que fofo, velho. Olá, meu nome é Like, eu sou o seu assistente virtual. Deixa o like. Vou fazer isso durante o vídeo inteiro, essa piada. E você é somente uma caixa de ferro com um sistema de aprendizado da rede neural, tá ligado? Então, eu precisarei te ajudar. Um cachorro chamado Like, deixa, vai ajudar nós, ok. Sua tarefa é pegar e devolver, basicamente, entregas especiais, tá? É o que é um Death Stranding, isso aqui? Tá, genéticos modificados, tá? A Estação Espacial Simbiriski está localizado dentro da superfície do planeta inabitado Tris-2b. Atividade, coleção e análise de organismos vivos e raros e únicos de espécies GMO. Eu não entendi absolutamente nada do que acabei de ler, mas tudo bem, tá valendo, vamos deixar passar. Ahn, ok, a Estadinha Simbiriski é temporariamente limitada. A estação declarou uma quarentena, ok. O nosso alvo é pegar GMOs para transporte para a nave do governo. Eu tô me sentindo no óleo aqui, tá ligado? Planetóide traz 2b, tá, ok, vamos lá. Vamos, eu quero entender o que fazer. Jogo diferente, não começa nem no menu, só começa te jogando, apesar de contas é uma demo, né? Então, ok. Tá. Cara, o estilo desse jogo eu achei maravilhoso quando eu vi os trailers, tá ligado? Achei muito bom, véi. Dropa na navezinha do Buzz Lightyear. Ok. Buzz Lightyear ao resgate, senhoras e senhores. Tá, barra de espaço pula. Tô vendo um mapinha ali em cima que parece bastante com o mapa do Metroid, tá ligado? Provavelmente é a intenção. Chega na navezinha, no planeta, místico. Nossa, muito legal isso aqui, ó. É hora de trabalhar, latinha. Ó, me respeita, hein, cara. Me respeita, véi. E a sua primeira tarefa é chegar na estação Simbiribiski. Tá, chega na estação Simbiri... Simbirski. Eu não sei pronunciar isso aqui, tá ligado? Mas eu tô... Eu juro que eu tô... Ai! Tomei um banho. Isso aqui é o que? É o banho portátil, mano. Às vezes eu tirar a roupa pra tomar banho e ficar limpinho, véi. Lindo demais. Informação. Oi, moço. Bem-vindo ao Astroporte Catatau. Eu sei que não é Catatau, mas enfim, parece. Tá. Ok, esse PC tava com um sorrisinho ao contrário, mano. Acho que ele tava meio triste, véi. Que tá passando uma lata véia do lado dele correndo, cara. Vamos lá. Bacana. O mapinha ali é bem semelhante ao Metroid, tá ligado? Opa! E ele quebra as paredes, mano? Vai destruindo tudo mesmo? Assim? Ele poderia dar um all jump, né, mano? Sei lá. Tá. Apertar o botão E de ação. Hackeando o sistema. Para hackear um controle de gravidade, você precisa passar por alguns caminhos da network. Mova o ponteiro dos portes para o output, para a saída, no caso, né? O tempo de hackeamento é limitado, tá? Ah, eu tenho que mexer com o WSD, ok. Tempo para hackear 15 segundos. Bom, parece fácil, né? Ah, tem que mover todos, tá? Ok. Eu preciso ser bem rápido, não posso enrolar muito. Vai, Phil. Ok. Esse foi o hackeamento mais fácil da minha vida. Posso hackear o governo da NASA com isso aqui. Provavelmente agora vai... Ah, aqui, ó. Tá tudo roxo, ó. Meu Deus do céu, eu vou sozinho. Calma, moça. Calma, calma. Cuidado para onde você vai, moça. Ah, é o sapinho do meme, velho. É o Poggers. Esse é o Poggers, não é? O Poggers. Não, o Poggers é outro meme, cara. É o sapinho do meme da Twitch. Pronto, falei. Esqueci o nome do meme, velho. Ai! Eu achei que ia ser atropelado, mas aparentemente é só um metrô mesmo. E aí, meu nobre? Tem mais coisa para cá? Deixa eu dar uma explorada aqui. Parece que não tem como correr mais rápido, né? Ok. Tá, tem uma parede ali. Nada demais, ok. Vamos pegar o trem, então. Vamos pegar o trem, Estação da Sé. 4 horas da tarde. Vai estar uma delícia. Vaziozaço. Só que não. Não pegue o metrô da Sé às 4 horas da tarde, se você puder, obviamente, né? Ah, eu tô andando no metrozinho. Tá, isso é só para passar dessa parede. Eita, começou. Falou! Que bonitinho ele correr no metrô, velho. Dá para ver toda a animação e interagir com ela. Isso é massa, velho. Só não dá para pular no metrô. Efeito sonoro, velho. Cara, eu tô adorando a trilha sonora disso aqui. Tipo, é uma trilha sonora mais tranquila, tá ligado? Mas é muito semelhante às paradas do Metroid, tá ligado? Uma trilha sonora mais, assim, calmas, espaciais, tá ligado? Mas, enfim, vamos ver o que vai ter daqui para frente. Montanha Preta. Chegue na Estação Simirimbsk. Ok. Mal posso acreditar que tu conseguiu. Agora corra para o Vivarium. O que é Vivarium, você me pergunta? Sei lá. Não faço a menor ideia. Essa é a sala que você mantém os GMOs, basicamente, né? Visite um Vivarium. Tem um monte de quadrinhos, velho. Tinha até um outro meme. Ai, meu Deus. É o Dugo, velho. É o Dugo, né? Tá bem. Ai! Ih, eu fiquei com pouca energia. Inacreditável. Cachorro, me dá oxigênio, cara. Agora você precisará reiniciar o gerador para avançar mais. Ai, meu Deus. Vai começar a ficar de terror. Tá. Ok, eu preciso... Ah, segura espaço para pular mais alto, tá? Vou precisar achar o caminho aqui no meio dessa doideira toda, mano. O gerador... Aquilo é um gerador? Parece um morto ali, velho. Parece lá um corpo jogado, mas aparentemente é, né? Log de mensagem. Olá. É o C693. Eu finalmente cheguei até a plataforma. Tem somente um deixado aqui para consertar o portão HG. Ok. Mais um pouco e podemos voar para longe dessa maldita sessão. É interessante que ele estava tentando correr disso, não é? Eu não sei porquê, velho. O like. Deixa o like, inclusive. Mano, ele está com uma vibe muito suspeita para mim, velho. Eu não sei. Eu tendo a suspeitar de qualquer coisa, qualquer pessoa, mano. Especialmente de cachorro e do espaço, velho. Espera aí. Eu consegui passar do ponto do gerador. Eu passei reto, mano. Eu achei que tinha segredo para lá, mas eu só voltei para baixo. Porque, afinal de contas, o gerador que eu tinha ativado estava ali. Tudo bem. Não tem B.O. não. Vamos lá. Let's go. Let's go, Ronaldinho Gaúcho. Let's go. Ok. Ativou, ativou, ativou. Ah, não. Pera. Isso aqui é um puzzle. Pronto. Resolvido. Talvez eu tenha feito sem querer. Talvez, né? Mas não sei. E agora vamos sair daqui rapidamente. Ok. Eu posso jogar, inclusive, nas setas também. Eu gostei desse detalhe. Vamos dar o fora. Let's go. Caraca, esse elevador é tudo ignorante aqui, mano. Pera aí. Passar aqui, né? Com certo cuidado. O que é isso aqui? Aqui nós precisaremos da chave. Tá. Por isso se tratar de uma demo, obviamente, o jogo está apresentando as funções básicas, né? Salvamos o nosso progresso, né? Em caso de dano severo, essa coisa vai te transformar para o seu save. Tá. Ok. Perfeito. É para isso que serve um save nos games, né? Processando seu pedido GMO 1456. Erro 404. Ah, vai a bosta, mano. Cargo não foi encontrado. Ah, então vai a bosta, mano. Eu odeio esses erros no PC, velho. Eu tenho que interagir com você agora para você dar esse erro na minha cara, mano. Tá. Você achou o Vivarium, que é onde a gente tinha que chegar, né? Beleza. Pare. Cadê os animais? Caraca, ele está bravo. Droga, agora precisamos procurar por eles em toda a estação. Mano, vocês não tem um sistema de proteção decente, cara? Eu tenho que fazer tudo aqui. Vamos descer no elevador. Vamos seguir em frente. O que é isso? É um baú do tesouro do Zelda? Ah, tá. A chave do elevador que a gente passou. Perfeito. Bom, a exploração está bem tranquila. Mas depois eu imagino que o bagulho vai... Parece que eu fiquei prensado pelo teto, mas tudo bem. Passo bem. Obrigado de nada. Vamos voltar então para aquele elevador. Olha o cachorro do espaço no pôster. Olha a nave espacial que solta leite. Olha o dogo. Olha o espaço sideral. Olha a aranha voadora. Só loucura. Olha, esse é um deles, Xongos. Ah, ali em cima! Moço, ajuda a nós aqui, por gentileza, velho. A filha da mãe. Ele está cavucando. Que desgramento. Calma, calma aí. Isso aqui é para salvar. Ele vai cair na nossa cabeça, na real. Vem, moço! Morreu. Ah, tá. Eu achei que ia dar ruim, mas... Aparentemente o elevador é atrás da gente, porque a gente está... Até que a física faz sentido aqui, né? Nós criamos inovações para toda... Bom, toda... Todo pessoal, toda galera, basicamente. Mankind é humanidade. Eu esqueci, velho. Eu estou meio esquecido hoje, porque eu estou meio cansado da cabeça enquanto eu jogo isso aqui. Mas está valendo, velho. E você? Ah, é um save? Ok. Mano, eu adorei os efeitos desses fios soltos aqui, tá ligado? É absurdamente realista. Muito mais do que deveria ser, ó. Nem parece que faz parte do game, velho. Os fios é RTX 3090, cara. Olha isso. Doideira demais, cara. Eu queria uma 4090 de presente. Eita! Moço. Tá, por que que... Por que que o jogo começou a passar uma vibe meio assustadora agora? Não sei, mas começou a ficar meio bizarro. Vamos dar a sambadinha. Meu Deus. Tem um alien a solta? Porcaria de computador... Calma, moço. Qual é, mano? Eu vou chegar aí. Calma, calma. Não dá pra chegar. Bom, deixa o cara lá. Mas o que que é isso? É vegetal árvore, mano? Ah, é pra baixo espaço para pular pra baixo da plataforma. Legal, bacana. Tem coisa aqui? Nossa, tinha muito cara que tinha coisa aqui, né? Ok, data salva. Mas na verdade... Eu achei um pet perdido aqui. Aqui, ó. Achei um pet perdido aqui, ó. No meio do chão. Cavocando o chão. Aquele pet que caiu ali, ó. Apareceu aqui no chão, ó. Dá um oi. Dá um oi pra galera, Meg. Tira o rabo da minha cara, Meg. Aqui, ó. Dá um oi pra galera. Dá um oi pra galera aqui, ó. Na câmera. Dá um oi pra galera. Dá um oi pra galera. Aqui, ó. Oi, galera. Meu nome é Meg. Vai pra lá. Tchau. Deixa eu jogar aqui. Eu preciso pegar os pets aqui, mano. Você tá atrapalhando, Meg. O fluxo aqui, velho. Pera aí. Tá, tomar cuidado pra não cair nas gosma, gosmenta aqui. Só dando uns pulinhos, maroto. Ah. Ah, é só pra voltar o elevador. Não tem segredo, não. Eu que sou burro mesmo. Eu que não entendo como se joga um videogame. Calma lá. Tem que tomar cuidado pra não ativar essas coisas, né? Opa. Tem saídinha aqui que eu tô ligado. Te conheço, jogo otário. Ó. Agora o jogo tá começando a testar os recursos pra cima de mim, né? Tá, tá salva. Se eu morrer, eu volto aqui. Segura, cordinha. Segura. O que é isso aqui? Eu não sei, mas... Ah, tá. É porque tá quebrado. Por isso tem um bagulho ali. Um símbolozinho, um sinal de que está tudo errado nessa sessão. Tá. E mais direita. Ah, dá pra puxar as caixinhas, mano. Ó. Que loucura, né? Dá pra pular pra baixo do elevador? Não. Nossa senhora. Meu, os pedreiros não capricharam muito fazendo essa nave aqui, não, né? Vamos combinar? Olha isso, cara. Tá uma porcaria. Ué, mano. Ó, aí tá de sacanagem, hein? Aí você tá de sacanagem com a minha cara, velho. Aquilo lá parece importante. Eu quero aquilo. Eu definitivamente quero aquilo, mano. Pera aí. Tá, ainda bem que tinha aquilo. Aperte E para pegar. Ai, que bonitinho esse efeito sonoro. Mano, esses efeitos sonoros retrô, eu amo de paixão, cara. Nossa, tadinha da caixa. Desculpa, caixa. Não chora, não. Calma lá. Pera aí. Tá, beleza. Segurei o botão da barra de espaço porque ali o pulo tava meio complicado. Porque tinha um escorregador ali, tá ligado? Tava escorregando que nem um tobogã, velho. Aqui com certeza tem uma falha na parede, né? Aperte pra cima para escalar. Ó. Dá pra você peidar, cara. Que maravilhoso. É um jogo que dá pra você peidar, velho. Massa de máscara. Eu queria ter um capacete de moto pra fazer uma abertura legal nesse vídeo, né? Ia ser engraçado agora que eu tô esperando pra pensar. Ah, tem coisa aqui? Se tem isso aqui é porque tem história, né? Óbvio que não. Eu... Ai! Ai! Caraca! Tá. O jogo vai começar a ficar de terror? É isso mesmo? Ih, o moço tá morto. Moço? Pra qualquer pessoa que me ouvir, o sistema de segurança tá fora de ordem. Não tem que chegar ao setor 9. Ih, velho. Ai, ai, ai. Vai ser super metroid. Vai achar que vai estar todo mundo morto, cara. Nossa, esse efeito sonoro me deixou um pouco em choque. Confesso, cara. Diogo, confesso. Era pra ter pegado alguma coisa ali? Eu não sei. Eu tô indo pelo mapa agora, né? Ah, dá pra vir pra cá. Dropar. Acho que tem que voltar, né? Vamos lá para o setor 9. Bom, como é que eu volto pra cá? Não tem muito como voltar, né? Pelo menos não que eu saiba. Por ali não, né? Tá, talvez seja por aqui. Não, não parece ser por aqui, não. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Eu tô com a impressão que eu esqueci coisa ali naquela sala. Tô muito com a impressão que eu esqueci coisa ali, velho. Vamos tentar ver melhor isso aqui. Ah, atrás dele. Era só eu ir pra trás, mano. Eu sou muito burro, velho. Vamos dropar aqui. Eu tava pra voltar, mano. Todo negócio, velho. Eu sou muito idiota. Será que eu vou por baixo? Tá. Tem mais um espacinho aqui. Calma, moço. Calma, senhor. Ai. Nossa. Pô, esse chão quebrando tá me assustando, velho. Tô ficando irritado com isso. Tio tadaço, mano. Pera aí. Tem muito cara, acho que tem coisa aqui pra baixo. Eu espero que não seja a minha morte. Tá. Tem uma mini árvore ali. E tem um mini buraco aqui. Moço. Tá, ali não dá pra chegar ainda. Provavelmente eu vou conseguir chegar depois, mas... Aquela criatura tá meio misteriosa ali. Só me stalkeando através da parede, cara. Pô, tu é um NPC. Você não pode fazer isso, moço. Não pode. É injusto. Tá? Tá. Salvamos a data novamente. Beleza. E aí? E aqui está o chungo. Big Chungles? Ah, é o cachorrinho. Precisamos só achar uma cápsula para pegá-lo. É bem perigoso esse chungus, né? Aqui é o chungus. What is chungus? Big chungus. Big chungus. Big chungus. Ali está a cápsula. É, eu só preciso quebrar. Esse slime não é fácil de quebrar. Vamos procurar por trabalhadores... Ai, quase fui esmagado. Trabalhadores do local. Eles podem ter o equipamento correto pra isso. Pare. Moço. Sai daqui. Ah, ele vai morrer. Ele vai morrer. Meu Deus! Ok. O jogo começou a ficar bizarro do nada. O jogo começou fofo, agora está creepy.ez, mano. O que é isso, irmão? Provavelmente é pra cá, né? Mano, o cara vai ter ido de base, cara. Vai ter ido e já arrasta pra cima, cara. Pera aí. Vai ter que sair pra cá. Erro. O moço está morto, né? Está aí agora. Aperte... Ah, tem que apertar o botão esquerdo do mouse pra atacar. Meu Deus do céu. Olha o ataque. É uma super cortada. Fatiou, passou, mano. Que diabo é isso? É o Patrick Estrela, mano? Esse aquário está diferente, hein, Patrick? Desculpa. Perdão, gente. Me perdoem pela desculpa. Tá, vamos pegar essa bosta. Agora, pelo menos com isso aqui, a gente consegue estourar essas gelecas, né? Só que a gente não consegue subir, então... Vamos ver aqui por baixo. Ah, cápsula automática. Jogue lá no Chungus. Fofo. Ok. Pegamos o Big Chungus. Agora precisamos levar essa amostra de volta pro Vivari. É fácil. Pode deixar o cachorro esquisito. Mano, toda vez que o cachorro teleporta, ele fica com o olho, tipo, todo pálido, tá ligado? É mó bizarro, mano. Big Chungus. Big Chungus. Big Chungus. Big Chungus. Ah, dá pra escalar aqui. Beleza. Detalhe, se você tá subindo, ele não consegue pular. Você só consegue pular se você tá parado, tá ligado? Big Chungus. Big Chungus. É que lá dá pra pegar esses bagulhos? Acho que não, né? Só uns rabis que faltam. Big Chungus. Big Chungus. Big Chungus. Por que eu tô com isso na cabeça? Eu não sei, mas é engraçado. Big Chungus. Tem que tomar cuidado com... Os hubis que não aparecem do nada. Os homens árvores aqui, todo lascado, irmão. Calma aí. Não se pendura não, moço. Você vai machucar. Mais do que eu vou te machucar. Bom, esses zumbis, eles são bem burros, tá ligado? Eu tenho uma pilha ali em cima, que obviamente é a minha energia. Ó o moço a mimir ali, ó. Ó o moço a mimir. Vai mimir, moço. Vai mimir aqui, ó. Eu não consigo pular. Ah, tá. Morre, moço. Aliás, vá a mimir, zumbi. Eu tô me sentindo jogando um pouco Minecraft, mano. Os efeitos sonoros dos bichos é igualzinho. Minecraft, cara. Massa demais, velho. Ok. Achei que ia tomar hit. Não fomos irritados até agora. Estou perfeito. Perfeitamente perfeito na demo. Desempenho majestoso, mano. Oi, morto. Calma aí, morto. Para de morrer, morto. Não morre não, morto, porque você já tá morto. Então você não pode morrer porque você é morto. Caraca! Ok. Isso definitivamente foi interessante. Pois é, galera. Quem diria que o jogo ia terminar dessa maneira bizarra e bem digno de um jogo .xz, né? Definitivamente, galera, o jogo parece bem promissor, bem bacana. Eu gostei bastante da demo. É um jogo super simples de você pegar. E, pelo visto, parece que vai ser uma parada bem bacana aí que envolve bastante exploração e tudo mais. Conhecer novas áreas, atacar, plataforma. Vai ser bem interessante. Bem na vibe de Metroid mesmo, tá? Então se vocês curtiram este game, novamente o link dele está aqui embaixo na descrição e no comentário fixado. Vai lá dar uma consagrada. Novamente eu joguei a demo, tá? Mas a versão completa sairá logo menos, tá bom? Então espero que vocês gostem. E, novamente, não se esqueçam aí de deixarem um like neste... Sim, porque é like. O nome do cachorro é like. Deixa um like nesse vídeo. Se inscreve no canal aqui pra você não perder nenhuma novidade e para que esse vídeo chegue a mais pessoas também. E queria aproveitar pra agradecer todos os membros aqui deste canalzinho maravilhoso. Gente, beijão pra todos. Vocês estão passando na tela aqui, ó. Do meu ladinho, neste exato momento, véi. Muito obrigado de coração. Tamo junto demais. E, com isso, eu vou me despedindo por aqui, galera. Vou dar uma descansada depois desses sustos aqui porque eu vou precisar, cara. Dito isso, gente, um beijo. Valeu, vou falar até mais. É nóis e... Tchau.